Hoje eu acordei pensando em como é difícil acompanhar o ritmo das coisas. Às vezes, eu me sinto tão imersa, tentando seguir o pique, mas parece que sempre tem algo me puxando para trás. Tento me facilitar. Tento acreditar que posso levar tudo de forma mais leve. Mas é complicado quando há tantas fronteiras, tantos limites que parecem me cercar. Talvez, se eu me livrasse dessas pequenas barreiras, as coisas fluíssem mais facilmente. Fico refletindo se o segredo está em me permitir ser mais livre, mais leve. Ganhar dinheiro relacionado ao Canadá sem sair do Brasil é possível. Algumas empresas e faculdades pagam de 10 a 15 mil reais por mês para brasileiros interessados em estudar ou trabalhar lá. Você pode se cadastrar e receber esse valor sem sair de casa. Acesse o site e clique três vezes na primeira opção para saber mais. Quantas preocupações, mas ao mesmo tempo, há sempre um receio, uma insegurança. Mas isso faz parte, né, da decorrer da vida. Sou muito jovem nova. E tenho certeza que tem muito que aprender ainda nessa vida. Mas no momento, eu não me incomodo com isso. Eu me incomodo, sim, com a criação do meu filho. Dar amor, dar carinho, cuidar do meu esposo, cuidar do meu lar, cuidar de mim. Isso é a minha prioridade por enquanto. Mas essa é um pequeno desabafo que eu sinto que eu penso. Mas faz parte da vida. Como eu disse, eu sou muito jovem e tenho muito o que aprender ainda. E um dia a gente chega lá, minha mãe.